Fala galerinha do canal Jefão TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo vou trazer conteúdo de futebol para vocês. Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu like. Ouça o like e a sua inscrição ajudou bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês. E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera. Veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023, 15ª rodada. Lembrando galera, a classificação é após os jogos desse domingo às 4 horas da tarde do dia 16 de julho de 2023. A Flu 0 a 0 e o Fortaleza vencendo, o Cuiabá vencendo o Fortaleza na Arena Castelão pelo placar de 1 a 0. Lembrando que ainda hoje nós teremos Internacional e Palmeiras, Atlético Paranaense e Bahia e amanhã Goiás e Atlético Mineiro. O Botafogo líder 39 pontos, o Flamengo segundo colocado com empate foi a 27, Grêmio ainda joga na rodada 26, o São Paulo foi a 25 e ultrapassou o Fluminense e ultrapassou também o Palmeiras. O Palmeiras ainda pode recuperar a posição em cima do Tricolor, mas vai precisar vencer o seu jogo diante do Internacional. Se empatar, o São Paulo fica na frente pelo número de vitórias. Na sequência, Bragantino 24, Fortaleza 23, Cruzeiro 22, Internacional 21 pontos. O Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro tem 20, o Cuiabá tem 19, o Santos estacionou nos 16, pode ser ultrapassado pelo Corinthians, pelo Bahia. Lembrando que nós temos dois jogos que foram adiados, jogos do Corinthians contra o Grêmio e do América. Foram adiados e nós temos na zona de rebaixamento Goiás 11 pontos, Coritiba também 11, Vasco da Gama 9, América Mineiro e Vasco. Um dos jogos adiados da rodada. Lembrando ainda, hoje Inter e Palmeiras, Atlético Paranaense e Bahia, amanhã Goiás e Atlético Mineiro. E com os dois jogos adiados ainda, Corinthians e Grêmio, América Mineiro e Vasco. Todos os detalhes da rodada em tempo real no GE.globe. Fala galerinho, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí. Se o time está fazendo uma boa campanha nessa 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023, comente aí. Eu estrelhei todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JefãoTV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos acendo em 2023. Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau!